Milionário, milionário, eu te acompanho, eu queria muito conhecer uma das suas garagens Quer ver? De um lado, Ferrari SF90 de quase 10 milhões de reais Do outro, Porsche 911 Turbo S de quase 2 milhões de reais Qual que você gosta mais? Fala pra mim Ferrari Ferrari? Então vai, vai dar um rolezinho Não, eu não to... Shhh! Toma a Ferrari Ai meu Deus